Aceitar Que Deus ajude, que eu me ajude Que eu faça por onde merecer Os meus valores você não vai mudar A Babilônia não irá me corromper Sua atmosfera, sua energia Não vai nublar meu dia Sua atmosfera, sua energia Não vai nublar meu dia, não Não vai nublar meu dia, não Falsos profetas, hipócritas culturais Falsos profetas, hipócritas culturais Com seus olhos de cifrões Estão desnutridos de amor Com seus olhos de cifrões Estão desnutridos de amor Um tsunami de hipocrisia Amide sua lavagem cerebral O opressor em pele de cordeiro As noites dos caciques de Manaus As noites dos caciques de Manaus Jô 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 j Falsos profetas, hipócritas culturais Falsos profetas, hipócritas culturais